Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu me lembro que em casa a regra era clara, sem trabalho, sem comida. A mamãe era firme quanto a isso. E desde pequenos, essa era a nossa motivação. Enquanto minhas irmãs Elizabeth e Luziene vendiam panos de pratos que elas mesmas bordavam, Wendel e eu vendíamos doces e balas todos os dias. Esse era o nosso compromisso com as finanças de casa. O aparecido, o namorado da nossa mãe, era um sujeito completamente sem vontade nenhuma de trabalhar. Ele era mestre em fingir dores, mas quando estava na rua conversando fiado com os colegas de bar, Ele era esperto, mexia com as mulheres e nem se lembrava da dor favorita que era a coluna. Como mamãe, era completamente apaixonada por ele e o aceitava exatamente como era. Tínhamos que ser extremamente cautelosos, pois um pequeno deslize nosso já era motivo para ele começar a falar mal de nós. E a mãe nos repreender nas chineladas, não aceitando uma explicação. Apenas uma palavra dele era suficiente para ela acreditar. Por isso estávamos sempre na corda bamba, pois o aparecido parecia nos vigiar incessantemente, assim 24 horas por dia, já que ele não fazia absolutamente nada da vida. A gente conseguia sentir que o aparecido era mais importante para ela do que nós. Quando a minha irmã Elizabeth começou a namorar, o aparecido ficou uma fera e tornou a vida dela um inferno. Todos os dias, ela sofria agressão verbal e física, porque o talzinho insistia em dizer a nossa mãe que ela estava de namorico com um vagabundo e logo apareceria de barriga. E aquilo, aquilo deixava a mamãe incomodada. E do seu modo, acreditava que batendo na filha e dizendo palavras ofensivas, estava disciplinando a garota. A Elizabeth não precisava daquilo, porque ela era centrada. E muitas vezes, mesmo sem perceber, ela assumia um papel de mãe para nós. E nos incentivava, dizendo para a gente se esforçar, não entrar em roubada, nem se envolver com pessoas erradas. E que a vida era cheia de oportunidade. Bastava estarmos atentos aos sinais. E mesmo a mamãe, a ofendendo, eu ouvia Elizabeth dizer baixinho. Eu te amo, te perdoo e sou grata pela senhora me dar a vida. Eu não entendia nada, mas era isso que a minha irmã dizia toda vez que apanhava ou era excomungada. O aparecido, o aparecido ficava rindo toda vez que um de nós apanhava. O meu irmão Wendel, uma vez não conseguiu vender as suas balas, devido a um temporal que havia se formado. E ele acabou se abrigando no coreto da praça, enquanto eu fui levar as minhas encomendas. Sabe, o padre, ele era um cliente fixo e bastante exigente. Não gostava de atrasos e qualquer atraso, por mínimo que fosse, significava a perda de uma venda. Pois ele costumava dizer que se eu não tivesse compromisso, eu não teria dinheiro. E como eu já conhecia bem, eu fui debaixo de chuva mesmo. E quando retornei ao coreto da praça, encontrei o meu irmão desanimado, triste. E quando eu perguntei um motivo, ele disse que era porque não tinha conseguido vender absolutamente nada. E também não tinha clientes fixos. Mas eu o animei e expliquei que, com o tempo, ele conquistaria alguns clientes. E que naquele dia poderíamos dividir as vendas. E sugeri que dissessemos que eu havia vendido um pouco e ele também. Assim nós dois não seríamos repreendidos. Mas assim que chegamos em casa e eu entreguei o valor ao aparecido, ele nos xingou de picaretas. E questionou como era possível chegarmos em casa com uma quantia tão insignificante daquela. E afirmou que pelo menos um de nós não havia vendido absolutamente nada. E exigiu a verdade, deixando claro que não havia gostado do nosso rendimento naquele dia. E eu fiquei tão irritado que o chamei de preguiçoso e aproveitador. E que ele era o único que podia dormir o dia inteiro e ainda ter coisas boas para comer, sem precisar se esforçar como nós. A discussão se intensificou e visivelmente nervoso. O aparecido reagiu com algumas sintadas em mim. Me advertindo que nunca mais me levantaria contra ele e garantiu que eu sempre sairia perdendo. Além de apanhar do namorado da minha mãe, ainda tive que ficar quieto diante das mentiras que ele contava. E fez questão de relatar que eu havia me comportado de forma horrível com ele. E para me acalmar, precisou chamar a minha atenção de uma forma mais dura. Mas não contou que me deu umas sintadas. E a mamãe? A mamãe apoiou a atitude do namorado, dizendo que ele tinha total liberdade de nos corrigir. Porque ela não tinha colocado o filho no mundo para responder os mais velhos. A minha recompensa foi dormir sem jantar. Pois quando a minha mãe perguntou novamente quem não havia vendido as balas, eu assumi as responsabilidades, afirmando que tinha sido eu. Eu não queria colocar o meu irmão em risco. Afinal, as minhas irmãs e eu desconfiávamos que ele pudesse ter algum transtorno mental. O Endel vivia no próprio mundo. A realidade dele não era como a nossa. E às vezes ele falava sozinho, ria, chorava. E não sabia explicar o que estava sentindo. E por esse motivo, a gente poupava o nosso irmão da fúria do aparecido e da mamãe. A Elizabeth, ela ficou revoltada com a atitude dos dois. E naquela mesma noite, ela fez as malas e foi morar na casa de uma amiga. Tempos depois, ela se casou no cartório com o namorado, o Ivanildo. Contudo, a nossa mãe optou por não comparecer à cerimônia, rotulando a Elizabeth como filha rebelde. Sabe, graças a Deus, a minha irmã conseguiu se dar bem na vida, superando os obstáculos que enfrentou no passado. E se tornou uma ótima esposa e uma excelente mãe. E mesmo casada, ela se importava com a gente. O problema surgiu quando o marido foi transferido para outra cidade. E aos poucos, fomos nos distanciando. O mesmo aconteceu com a Luziene. No entanto, ela encontrou uma casa para trabalhar no centro da cidade. E como tinha a opção de dormir no local, a minha irmã preferiu ficar por lá. E vinha de vez em quando nos visitar. Mas, logo o aparecido fez a cabeça da mamãe, dizendo que a Lu era a garota de programa. E a mamãe? A mamãe proibiu de pisar dentro de casa. E por isso, ficamos um bom tempo sem saber da Luziene. E eu percebi que o aparecido e a mamãe começaram a discutir. Assim, com mais frequência. E em um desses momentos, ele chegou a mandá-la calar a boca. E quando eu fui tentar intervir, ela me orientou a cuidar da minha vida. Afirmando que sabia resolver os seus próprios problemas. E eu, eu consegui um emprego em uma montadora de veículos. Onde a minha chefe na linha de produção era uma mulher chamada Maria Nazaré. Uma líder respeitada e conhecida por sua eficiência em operar a linha de montagem. Embora a empresa valorizasse o trabalho dela, alguns homens que trabalhavam na sessão viviam soltando piadinhas assim desrespeitosas sobre a sua vida sexual. E o fato dela ser masculinizada. E como eu estava interessado em trabalhar e não saber da vida de ninguém, evitei me envolver naquele tipo de conversa com os colegas de trabalho. E sinceramente, eu procurei manter distância deles. Pois sabia que, em algum momento, a situação poderia ficar mais tensa. E eu não queria estar por perto quando aquilo acontecesse. E a dona Maria Nazaré gostou de mim desde o início. E me ensinou tudo o que ela sabia. E isso deixou os colegas irritados. E eles me chamavam de Fiote de Muiê Macho. Um dia, um dos rapazes da sessão conseguiu irritar tanto a nossa chefe que os dois concordaram em se encontrar depois do expediente em uma praça para resolverem as diferenças. E eu implorei para ela não ir, argumentando que ela não tinha força suficiente. Mas a dona Maria estava determinada e cansada de tantas piadinhas de mau gosto. Para ela, a única forma de parar aquele rapaz era lhe dando uma surra. Confesso que senti muito medo porque, mesmo a minha chefe tendo um perfil masculino, ela era mulher. E a força não se comparava do rapaz. Mas, para minha surpresa, a dona Maria Nazaré era faixa preta em artes marcial e deixou claro para o rapaz que brincadeirinhas tinham limites. E quando a briga acabou, ela olhou para ele e disse Pode chorar no colinho da sua mãe agora. Mas não se esqueça que amanhã o seu dia não está pago e que eu sou a sua chefe. E a minha opção sexual não diz respeito a você e nem a ninguém da empresa. E esse moço, no dia seguinte, chegou quieto e focado no trabalho e nunca mais fez piadinhas. A dona Maria Nazaré era muito gente boa. Conversava comigo, me dava bons conselhos e, aos poucos, eu fui me abrindo com ela, contando sobre a minha vida e ela me incentivava a buscar por estudos e cursos. E dizia Tem que estudar o ala, se fazer cursos. E como eu não saía do lugar, a dona Maria Nazaré tomou a iniciativa e me matriculou num curso técnico em mecânica. Afirmando que aquele era o primeiro passo para eu alcançar voos mais altos. E eu comecei a estudar. Uma noite, ao retornar do curso, por volta de umas 11 horas, encontrei o meu irmão em desespero, percorrendo a nossa rua para cima e para baixo. E assim que ele me viu, disse, o Cido bateu nela. Sem compreender o que estava acontecendo, corri para casa e me deparei com a minha mãe, visivelmente machucada, o que partiu o meu coração. Me aproximei dela, questionando o que havia ocorrido. E ela explicou que foi apenas um mal-entendido entre ela e o aparecido, mas que já estava tudo bem entre eles e que eu não precisava me preocupar. Naquele momento, eu falei tudo o que eu achava daquele relacionamento e de como ela não estava sendo uma boa mãe para nós. E que se ela não mudasse o comportamento, provavelmente iria ficar sem eu e o Wendel também. Porque eu não queria mais o aparecido dentro de casa. Ele nos fazia mal e estava destruindo a pouca lembrança boa que eu tinha de uma mãe. Mamãe começou a chorar e me pediu perdão, me abraçou e prometeu fazer tudo para manter a nossa família unida. E ela concordou que se eu não quisesse mais o aparecido em casa, ele não entraria mais. E confesso que me senti aliviado, pois pela primeira vez a minha mãe estava recobrando a consciência. E por uns dois dias eu não vi a cara do aparecido. Mas na sexta-feira, assim que eu entrei em casa, eu o vi, tomando um gole de café. assim como se nada tivesse acontecido. E eu perguntei o que ele estava fazendo em casa. E ele me respondeu que desde quando tinha que me dar satisfação e que eu estava me tornando um rapazinho inconveniente. E eu fui para o quarto da mamãe. E quando ela me viu, disse sinto muito meu filho, mas eu não consigo viver sem esse homem. Ali eu entendi que ela tinha feito a escolha dela e não falei mais nada. Segui meus dias trabalhando, estudando e pensando no que fazer. Conversando mais uma vez com a minha chefe, a dona Maria comentei com ela a situação da minha mãe e de como eu estava me sentindo. E ela me disse olha você sabe que eu moro com outra mulher e ela tem uma filha que eu considero como a minha própria filha. Vou te dizer uma só vez. Garoto, mexa com tudo na minha casa, menos com as minhas mulheres. Entendeu? E eu estava meio por fora do que ela estava falando. Até que a dona Maria me disse que estava construindo umas casas para alugar. Mas ainda estava no começo porque essa construção só ocorria nos finais de semana porque era a própria dona Maria que estava encarregada da obra. Ela propôs me ceder um quarto em sua casa contando que eu a ajudasse na construção. E quando uma dessas casas estivesse pronta ela me alugaria. E ao ouvir essa proposta fiquei sem saber o que dizer. Morar em uma casa onde eu não conhecia ninguém era arriscado e eu sabia que não era fácil morar com outras pessoas. Mas por outro lado por que não arriscar? Mas antes de aceitar expliquei a ela que não poderia deixar o meu irmão para trás. Apesar dele ser mais velho ele apresentava alguns transtornos não muito graves mas precisava de atenção e a minha chefe pensou por um momento depois disse que me daria uma resposta até o final do dia voltamos a trabalhar e no final do dia ela me pediu para que eu e o meu irmão passássemos em sua casa no dia seguinte no sábado para ter uma conversa mais consciente a dona Maria passou o endereço e no dia seguinte estávamos lá nós dois no horário combinado o Wendel era muito bonzinho e apesar dos seus 20 anos ele tinha um jeito de menino de cinco gostava de carrinhos bola e até chupeta e eu vivia passando na farmácia e comprando chupeta senão ele não dormia noite quando chegamos na casa da dona Maria Nazaré fomos tão bem tratados que eu até fiquei envergonhado o meu irmão por sua vez comia tudo o que ela colocava na mesa e continuava me perguntando se podia comer mais e eu estava completamente constrangido mas a dona edileusa a companheira da minha chefe falou para eu deixá-lo à vontade contei a ela sobre a nossa situação como estava sendo a nossa vida e principalmente o desejo de poder ajudar o meu irmão mas eu não tinha noção nem por onde começar a procurar e as duas se compadeceram de nós e nos ofereceram ajuda ficou certo de que nos mudaríamos para a casa da minha chefe e ao chegar em casa naquele fim de tarde aproveitei que o aparecido não estava e comentei com a mamãe sobre a nossa possibilidade e surpreendentemente ela me apoiou considerando que eu e o Cido nós não nos dávamos bem então era melhor cada um seguir o seu destino ela me abraçou e desejou uma boa sorte para mim e para o meu irmão confesso que eu esperava uma outra reação por parte dela mas enfim levamos apenas a nossa roupa a dona maria nos acomodou em um cômodo que ficava nos fundos de sua casa que anteriormente era o seu quartinho da bagunça e quando estávamos dentro desse espaço eu percebi que aquilo representava mais do que uma simples mudança física era uma oportunidade de crescimento para mim e para o meu irmão a dona maria agiu com uma rapidez impressionante organizando o quarto montando duas camas um guarda roupa e arrumando o banheiro que estava desativado eu tinha muita admiração pela minha chefe e pela generosidade que ela estava demonstrando a nossa vida foi entrando nos eixos e eu podia sair para trabalhar e estudar tranquilo sabendo que quando eu voltasse o meu irmão estaria dentro de casa já tomado banho e muitas vezes até dormindo a dona edileuza adotou o meu irmão como seu filho ela se empenhou em buscar os médicos assistência e tudo o que ele precisava e ela conseguiu matriculá-lo em uma escola especializada ela fez por ele o que a nossa mãe nunca fez a filha da dona edileuza a sabrina ela era uma moça muito bonita e eu acabei me apaixonando por ela mas como a minha chefe havia deixado bem claro que eu não era para olhar para as mulheres dela eu respeitei a orientação conversava com a sassá apenas na presença das duas e quando elas saiam e deixavam a moça em casa eu nem entrava para almoçar e nem jantar eu queria muito ser fiel a minha chefe e como combinado a gente todo final de semana íamos para a obra no entanto devido a mudança de turno na empresa e a possibilidade de trabalhar nos finais de semana a dona Maria optou por contratar um profissional sabe a gente tinha total liberdade para mexer nas coisas preparar alguma coisa diferente para comer assistir a uma televisão e até usar o telefone éramos como filhos e quando completei 20 anos fui surpreendido com uma festa e eu chorei porque nunca antes alguém havia cantado parabéns para mim e aquele momento se tornou muito especial sabe um dia a Sabrina queria ir ao cinema assistir a um filme mas a dona edileuza não a deixou ir sozinha e pediu para eu acompanhá-la e eu a acompanhei e naquele dia nós dois nos declaramos apaixonados a Sassá também confessou seu amor por mim e manifestou o desejo de namorar no entanto eu fiquei com medo e hesitei em pedi-la em namoro mas um dia eu criei coragem e chamei a dona Maria e a dona edileuza e comuniquei que eu estava interessado em namorar a Sabrina com a intenção de me casar e elas elas aceitaram o nosso namoro e em um ano namorei e noivei e no dia 9 de julho nos casamos convidei a minha mãe e minhas duas irmãs para o casamento confesso que esse foi o passo mais importante da minha vida sabe foi o dia que prometi amar alguém para o resto da minha vida me tornei um homem casado um chefe de família e tudo era para minha esposa e para os meus filhos e eu dei a eles o que eu não tive voltei a manter contato com as minhas irmãs e a minha mãe e o namorado só se separaram quando a morte a levou e depois da partida dela o aparecido sumiu no mundo e a gente nem teve mais notícias o Wendel ficou morando comigo e com a minha esposa mas devido a uma complicação no coração do meu irmão ele faleceu o que me deixou muito triste e mais reflexivo com a vida tivemos três filhos a Beatriz o Robson e o André e a dona Maria a minha chefe também faleceu a minha sogra continuou morando na casa e fazendo as boas ações como era de costume me